Deus é maior do que tudo que virá com Deus Deus é grande e superior Diga em oração, não da morte resiste Deus é quebrado maldição Maldições de uma vida Quando Jesus passar a sua frente Sai de sua graça Apresenta-te a foto de quem você ama Você pode olhar para o seu celular E mostrar a foto para Deus Não é só uma imagem Para Deus é uma família É uma vida, é uma história É uma vitória que Deus vai fazer Através da sua oração Para Deus te ouve Está o Deus que te ouve Para Deus você não é apenas mais uma pessoa Do bem nessa multidão Como diz Isaías 43 Antes que o seu fosse formado Deus a te conhecia E te chamava pelo nome Deus te conhece e te chamou pelo nome Antes que você fosse formada Formada no ventre da sua mãe E como o dia do salmo 138 Eu sei que tu me soltas Sei também que me conheces Se me aceito ou me levanto Conheces meus pensamentos E antes que haja em mim E antes que haja em mim palavras Sei que o Senhor fiesse tudo Eu sei que tu me soltas Senhor Eu sei Olha para ele Deus te solta Como fala Em Mateus 6, versículo 9 Vamos Jesus ensinar o Pai nosso O Pai que será que você já sabe Do que me necessitais Muito antes do que eu pensais Então diga Senhor Eu sei que tu me soltas Sei também que me conheces O Senhor sabe que eu estou precisando O Senhor conhece as minhas calmas O Senhor sabe das minhas dores O Senhor sabe das minhas lágrimas Nenhuma das minhas dores Faça despercebidas Meus olhos de amor Diga isso para ele Com a fé do seu coração Senhor Eu sei que tu me soltas Sei também que me conheces Se me aceito Se me aceito O libertário Com a fé do meu ser É o mesmo Ó, é sim Os meus pensamentos É o mesmo 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 Eu sei O mesmo É o mesmo A CIDADE NO BRASIL